lembra do balu B do B? lembra do balu B do B? balu B do Rue aliás tem um documentário sobre o balu B no canal Olímpico do Brasil, bem legal pra quem gosta tem umas declarações bem fortes do Rodrigo Pessoa que era o cavaleiro na época que ele tem uma mágoa muito grande do cavalo ah, eu também depois que ele fez com a Mônica Matos depois que ele fez com a Mônica Matos, meu amigo o balu B do B com aquela caceta gigantesca a Mônica Matos pendurou a cineta depois de ter feito esse encontro o cara, chega uma hora que o cavalo tem que se concentrar chefe, desde que eu fui treinador ele tem que se concentrar aí fica se perdendo no negócio de mulherada essas minas que fazem conteúdo adulto isso aí acaba tirando a concentração do cara em vez dele pular a cerca lá direitinho como tinha que pular ele só tava pensando o que? na boca de golfinho, meu amigo então esse balu B do B, ele que me pague ele caiu pra noite, irmão ele tá trabalhando em Serra Negra agora, né? fazendo passeio com as crianças você sabe que a carreira dele acabou nunca mais pulou um negócio eu não deixo uma criança minha passear com esse cavalo nem a pausa, tá louco, irmão? ah, tá louco com aquela gêpa ô chefe, vamos aos recados finais, por favor porque eu sei que o Alê tem muita coisa pra falar época olímpica olha lá o careca o careca no cartório tô passando mal o careca, o corintiano o corintiano foi evidentemente como o best fã do VAR fala, careca deixa eu me falar um negócio o Alê tava falando no documentário ele tava no sério, né? ele falou uma declaração muito séria do Rodrigo ele tá magoado com o cavalo o cara tá magoado com o cavalo vai tomar no cu também, velho eu fico imaginando eles voltando da Olimpíada no avião a puta DR e se falaram a viagem toda e o cavalo só relinchando malandro, puto da vida eles tinham uma boa relação iam jantar no jockey toda noite ô chefe agora, meu amigo, esquece